Hoje eu consegui, eu consegui um horário na agenda do Dr. Quiven para ele estar aqui comigo no estúdio, Dr. Carlos. É ótimo, eu vou gravar de novo, é sempre bom estar aqui na sua presença, falando para o teu público, a gente podendo gravar coisas novas, falar um pouquinho de tudo, né? É, eu acho que é importante, eu acho que a gente leva muita informação para as pessoas, gente, assim, ó, para quem está assistindo o Feminíssimo aqui pela primeira vez, o Dr. Carlos já me atende e já está comigo aqui no programa acho que há uns 10 anos, não é, doutor? É, desde que eu comecei a fazer os meus tratamentos estéticos e uma das coisas, assim, que me encantou na forma como o Dr. Carlos conduz isso, que são pequenos ajustes que fazem a diferença, mas imperceptíveis, não é uma coisa que a pessoa vai olhar para ti e dizer, ai, ela fez alguma coisa. E hoje nós vamos, assim, ó, tirar a curiosidade de vocês, porque eu recebo muitas perguntas, quem me acompanha sabe que eu tenho 62 anos e, claro, sou paciente do Dr. Carlos já todo esse tempo e nós vamos dizer o que eu fiz, porque todo mundo pergunta o que eu faço, se eu já fiz plástica, como é que eu cuido. Hoje a gente vai desmistificar isso, não é, Dr. Carlos? Hoje eu vou revelar o segredo, então, dessa mulher aqui. Não tem, não tem segredo, o pior é que não tem, né? Não tem, né? Assim, ó, todos os procedimentos de rosto, que é o que a gente faz junto, né? Então, a gente tem que ter uma avaliação muito individualizada. Com certeza. Cada mulher, cada rosto é um tipo de tratamento. E, às vezes, para a mesma pessoa, em diferentes fases da vida, também o tratamento está mudando. Então, assim, quando a gente atende pessoas durante muito tempo, a gente vai vendo aquela pessoa envelhecendo os poucos e, às vezes, a abordagem vai mudando também. Então, a gente tem que ver cada rosto individualizadamente e em que momento da vida a pessoa está. Tem fases da vida onde o tratamento vai ser um pouquinho mais intenso. Mas é possível, não é? Tem tratamentos que vão ser mais suaves, vai depender um pouquinho do que a pessoa quer, do que ela está disposta a fazer, se ela quer mudar mais, se ela quer mudar menos, tudo depende. Então, assim, e tem pessoas que precisam de pouca coisa, né? Como é o teu caso, assim, né? Então, assim, quem já tem uma genética favorável, uma genética boa, os sinais de envelhecimento não apareceram tão intensamente, aí a prioridade do tratamento é ser suave e deixar natural. É, e uma preocupação muito grande que eu sempre tive, porque como eu trabalho com o público, não é? Eu não queria nunca uma mudança muito radical. E eu acho que a gente, e eu sou a favor de tu estar bem dentro da idade que tu tem. Cada um tem um perfil, não é? Então, essa era uma preocupação minha. Eu não queria mudar muito, mudar drasticamente. Tô envelhecendo, tô. Mas eu quero envelhecer bem, não é? Então, a gente, vamos falar então o que a gente sempre fez, doutor? Assim, como eu te falei, a tua estrutura de rosto favorece. Tu tem uma estrutura boa, tu tem uma genética boa também. Então, assim, e as coisas que te incomodam, tá? Elas são pequenas, tá? Então, isso também. Então, assim, e é fácil. Uma mulher que tem um rosto bonito, se ela chegar e começar a reclamar de muita coisa e pedir muita coisa, muita mudança, às vezes a gente tem que sentar, parar e dizer, olha, não é por aí. Às vezes vocês têm essa missão de ter que travar, né? É muito mais fácil a gente mexer numa coisa que tá feia, que tá gritante ali. Quando a coisa tá mais ou menos harmônica, a obrigação é ser suave e deixar natural, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente faz, e que eu, muitas pacientes me perguntam, ah, mas o que que tu faz na boca da carne? Como ela fica bonita? Ela tem uma boca carnuda e ao mesmo tempo natural. Então, assim, ó, o preenchimento labial é uma arte, assim, é um dos pontos onde a gente tem que ser bem criterioso e fazer a proporção. Não fica exagerado. Então, assim, ó, as pessoas que têm um rosto fino, o rosto não tem muita expressão, não tem muita projeção de malar, não tem a mandíbula muito projetada, o rosto não é nada superlativo, o lábio não pode ser superlativo. Então, o lábio não pode se destacar demais num rosto onde as estruturas são mais delicadas, menores. O teu rosto favorece a ter um lábio um pouquinho mais desenhado, um pouquinho mais com volume. Então, assim, ó, o preenchimento do teu lábio é uma coisa que a gente faz e é um preenchimento, assim, que não tem muito mistério, porque a tua estrutura da boca favorece. É, a gente faz muito um contorno, não é? Um contorno. E esse é um procedimento que eu tô fazendo recentemente. Antes eu fazia só o Botox. Exatamente. E pra mim, assim, é uma maravilha. A gente percebe quando o Botox perdeu o efeito que a gente fica com uma aparência mais cansada. Essa é a sensação que eu tenho. Exatamente. Parece que eu tô abatida, que eu não dormi bem. E quando eu faço o Botox, assim, é impressionante. Eu posso passar uma noite em claro, mas eu vou estar ok. É. A tua pele não tem a tendência a ter muita ruga. Então, assim, o Botox, ele entra muito bem. E as tuas rugas, elas estão localizadas, principalmente, em regiões onde o Botox trata. Que são os pezinhos de galinha, essas ruguinhas aqui do meio, as ruguinhas no nariz, as ruguinhas da testa. E tem um truquezinho que a gente faz, né? Com o Botoxzinho aqui. Que dá uma levantada no canto da boca. Que isso é uma coisa bem interessante. É, pra mim faz toda a diferença. Todos os pacientes têm um bom efeito, mas tem alguns pacientes que têm uma elevação do canto da boca. Que deixa o ar mais jovem, né? O envelhecimento, ele provoca uma depressão do canto da boca. Então, no teu caso, tem essa elevação bonitinha. E a gente percebe muito quando... Porque hoje em dia, tu tá num lugar... Então, todo mundo tirando fotos com o celular tem essa facilidade. E, às vezes, tu aparece numa foto desprevenido e o canto da boca tá caidinho, né? Isso denuncia muito, não é? Então, assim, apesar de muita gente achar que ela faz um monte de coisa, é um pouquinho de Botox e um pouquinho de alguns preenchimentos de leve. E que, assim, fica bem. E a gente se preocupa também em não deixar a pele muito esticada, muito risa. Porque as pequenas ruguinhas também fazem parte, a gente também não pode mostrar uma coisa que não é, não é, doutor. E esse é um conceito fundamental. Naturalidade. Dependendo da idade da pessoa, a gente não pode fazer um tratamento que deixe uma parte do rosto completamente sem ruga. E, às vezes, na vizinhança tem uma parte que a gente não consegue tratar tão efetivamente. Não pode ter uma parte muito enrugada e a outra nada enrugada. Isso aí gera uma discrepância ali que não fica legal. Então, dentro da harmonia da face, a gente tem que saber. Uma pessoa de 60 anos, algumas rugas são aceitáveis. Sem dúvida. E fazem parte da naturalidade. Com 70 anos, é outra história. Então, assim, o ideal pra gente conseguir uma harmonia é o paciente não deixar pra tratar muito tarde. Claro. Porque a gente vai ter uma dificuldade, às vezes, de dar mais naturalidade, de fazer tratamentos mais suaves. O ideal é começar quanto mais cedo, melhor. A partir dos 40 anos, a mulher dá uma olhadinha. Ó, doutora, o senhor vai cuidar do meu rosto aqui. Vamos de levezinho. E a gente vai fazendo a sequência escalonada, tratamentos mais suaves, um pouquinho mais intensos. Na medida que a pessoa... Eu comecei a fazer Botox com 47 anos, não é? E dali fui seguindo, fazendo uma vez por ano. Hoje a gente faz, acho que de nove em nove meses, né, doutora? E a nossa máxima aqui, o meu acerto com o doutor Quiven é a naturalidade, é eu estar bem pra dentro da minha idade. Cada pessoa tem um pensamento, não é? Mas eu acho que quando a gente se propõe a isso, é muito menos frustrante tu enfrentar, não é? Esses ciclos novos, não é? De idade. Porque a gente dizer que a mulher não se incomoda, é mentira. Mas vocês têm todas as soluções pra nos deixar com uma aparência boa, saudável e super natural, não é, doutora? E assim, eu quero deixar um recadinho que eu nem sei se ele vai gostar que eu vou dizer isso. Mas o doutor Quiven tem a melhor mão pro Botox, que eu já experimentei na vida. Porque eu não faço nem anestesia, nem pra botar o preenchimento da boca, não é? Mas é que a mão dele é muito leve. E o senso estético, então, nem se fala. Hoje a gente desvendou e eu acho que era importante. Porque as perguntas são inúmeras e eu vou ter que copiar e colar pra botar o preenchimento. Tem gente que vai achar que é mentira, mas é verdade. Não, mas é verdade. E semana que vem ele vai estar aqui comigo pra responder todas as dúvidas de vocês. Doutor Carlos, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais.